Boa tarde, eu sou o Pia Stoker, eu venho aqui apresentar meu curso de formação em Sound Healing. Eu vejo que a parte da experimentação é primordial para o conhecimento teórico se tornar sabedoria, para a pessoa poder levar confiança para poder realizar atendimentos com massagem do som. Então, você vai aprender a se conectar, a conectar sua intenção para poder levar a atenção do paciente para seu próprio despertar. E nesse lugar, existe uma possibilidade de cura. Então, você oferece um espaço seguro para a pessoa poder se conectar com a sua essência. Vida, energia e movimento, então vamos restaurar essa vida dentro do paciente a mexer com as moléculas d'água que formam os corpos da pessoa. Na prática, serão dinâmicas. Eu vou primeiro explicar como se manuseia um instrumento, como se tocar e todo um protocolo para depois, um de vocês deitar, outro aluno aplicar e o terceiro observar. É importante receber o som para poder perceber os efeitos em si mesmo primeiro e depois aprender como direcionar a energia através do som. Deslizar a sessão de várias maneiras, mas, como todos os instrumentos do curso, você não precisa ser músico para aprender. A magia é aprender a observar o espaço, o silêncio, porque ali existe um grande segredo da vida. Nessa pausa reside a consciência, aquilo que liga tudo o que é. No curso, você vai sair sabendo encaminhar um instrumento com o outro, o porquê ou como, para poder fazer esse espaço de cura para a pessoa fazer o próprio trabalho dela de conexão com a vida. Esse curso vem junto com uma apostilha de 60 páginas. São vários protocolos com as taças tibetanas, do tango oceânico, o fengon, o carrilhão coxi. Eu tenho muito a oferecer, a minha vida é dedicada a isso. Eu faço isso com o maior amor, com muito coração, com muita vontade, trazer com detalhes os conteúdos, para realmente esse curso fazer uma diferença. Um grande abraço e amastade. Legenda Adriana Zanotto